Este ano comemoram-se os 38 anos depois da Revolução dos Escravos e durante todo o mês de Abril em Alpiarça, esta data vai ser lembrada e celebrada com as mais diversas atividades. Apostámos este ano em umas comemorações globais do 25 de Abril, ou seja, ocupar todo o mês com um conjunto vasto de iniciativas. Portanto, andarão à volta das 40 iniciativas a realizar durante o mês de Abril que pretendem integrar, no fundo, toda a atividade cultural, desportiva e até de intervenção mais geral na sociedade, integrá-las numa comemoração a que designámos Abril, mês da liberdade. Na madrugada do dia 25 de Abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Um programa que abrange diversas áreas, como a música, a literatura ou o desporto, de onde se destacam alguns pontos altos. Desde logo, a própria noite de 24 para 25 de Abril, tem aqui alguma tradição em termos de comemoração, com a sessão solene da Assembleia Municipal, onde existirão as naturais intervenções das forças políticas, onde haverá também o tal momento de homenagem, através da atribuição da medalha municipal da liberdade, a alguns alpiacenses que se destacaram na luta contra a ditadura. O dia 25, portanto, há o tradicional almoço comemorativo de 25 de Abril, arrumagem ao cravo, provas desportivas, mas temos neste período também um conjunto de outros eventos. A primeira atividade é já dia 31 de Março, uma iniciativa que visa promover os talentos da Terra. Entramos em Abril pelo mês de Março, temos o Festival de Bandas, o Festival de Bandas comemorando também o Dia da Juventude, no Pavilhão da Feira. São ao todo 16 dias de eventos que vão decorrer até ao final de Abril. Celebrações que prestam a devida homenagem à Revolução de 74, uma data marcante para uma terra particularmente ligada à luta contra o fascismo. Podemos, entretanto, informar que tem sido até agora impressionante o civismo do povo português. Tchau, tchau.